Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, tenho 27 anos de idade. Comecei a me envolver no mundo do crime, no mundo das drogas com 11 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu conheci uma moça, ela tinha 34 anos, e eu comecei a ter relação com ela, me envolver com ela. Foi quando eu tive o primeiro contato com o crack. Com 19 anos de idade, eu saí um nenhum desses dias para poder usar droga com ela, e ela acabou me traindo. Tinha duas facas, ela prossegue. Quando eu soube que ela me traiu, era uma sexta-feira. Eu fui lá, na serralheria, molhei essas duas facas e fiquei na intenção de matar ela. Tinha dois rapazes lá que eu não gostava muito, e eu, na intenção dela, fiquei esperando ela. Eles vieram, me agrediram, e eu acabei indo lá em casa, pegando essa faca. Eles não morreram, mas naquele momento eu me vi cercado pela família deles, eles puxaram a faca da minha mão, esse dedo meu ficou pendurado. Eu tinha acabado de entrar no carro, tinha acabado de sair no portão, minha mãe chegou desesperada, perguntando pra mim o que tinha acontecido, entrou dentro do carro comigo e foi direto me levar no hospital. Quatro viaturas da Força Tática me cercaram. Minha mãe desesperada do meu lado, eu querendo meter o pé e ir embora, mas eu vi o desespero da minha mãe, então eu abri a porta do carro e me entreguei. Minha mãe me apresentou um advogado muito conhecido, né? Eu trabalhei três anos pra ele num escritório. Em um desses três anos ele perguntou pra mim, falou, Fernando, tudo bem? Tudo bem, vem aqui no meu escritório. Ele falou, você não quer mudar de vida agora? Eu falei, eu quero. Naquele momento que eu falei, eu quero, os olhos dele já se enceram de lágrima. E aí eles me levaram pro... Ele me levou pra casa da Missão Belém. Chegou lá, na Bolsa Maritana. Lá na Missão Belém eu fiquei dois anos. Fiquei um ano em São Miguel Arcanjo, totalmente sozinho, sem a ajuda da minha mãe, sem a ajuda do meu pai. Caminhei com a presença de Deus ao meu lado. Deus me sustentando todos os dias, fazendo a minha adoração, sendo fiel ao texto, sendo fiel às coisas e querendo que Deus mudasse a minha vida. Comecei a aprender o que é trocar uma fralda, comecei a ver a necessidade do meu próximo, comecei a entender que aqueles idosos não tinham mais nada, assim como eu. Eu não tinha mais nada. Anunciei a misericórdia de Deus e no meu coração a vontade de querer seus braços e a perna de cada um desses idosos. Bom, pessoal, hoje tem cinco anos que eu estou aqui na ONG Filhos de Maria. Como eu disse, caminhei dois anos na comunidade. Hoje tem cinco anos aqui que eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu sou um dos responsáveis aqui da ONG Filhos de Maria. Sou vice-presidente aqui da ONG, junto com o Fábio. Minha mãe está aqui com a gente, abandonou o emprego dela. Vemos muito o crescimento dela, né? Da minha irmã que hoje fez o curso de enfermagem. Está terminando agora a faculdade dela para poder nos ajudar aqui na casa. Lutando todos os dias contra o meu leão. Lutando todos os dias para poder vencer as vontades da carne. Então Deus possa abençoar todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.